Não leve a mal, tô com o pé atrás, perdoa a sinceridade Mas tá bom demais pra você ser de verdade Eu vou valendo e o meu sorriso seria bem maior Se você fosse um motivo, e aposto também que meus dedos Cabem certinho entre seus cabelos Tô suspeitando que você é o amor da minha vida disfarçado Tô te amando sem nem te beijar, imagina se a gente parará Tô suspeitando que você é o amor da minha vida disfarçado Tô te amando sem nem te beijar, imagina se a gente parará Imagina se a gente parará